A beleza e o charme da mulher gasparense está presente no nosso dia a dia. Gaspar tem sua Miss Brasil, berço de Isabel Cristina Viduschi, dotada de singular beleza e que conquistou para a cidade, orgulhosamente, o título máximo da beleza brasileira. Me apresenta para você ter sido representante master da beleza brasileira e sul-americana. Realmente é algo indescritível, é uma emoção muito forte e que reina em mim até hoje. Eu posso dizer que tudo isso eu devo a Gaspar, que se não fosse essa cidade eu não teria chego onde eu cheguei. Então eu tenho mais uma vez que agradecer por tudo e dizer que como eu fiquei na história, estou na história de Gaspar, Gaspar também fica no meu coração, hoje e sempre. Muito obrigada Gaspar.